Vejo o teu corpo na cama Falo baixinho às paredes da minha prisão Quero que fiques mas tu dizes que não Ela quer me deixar maluco de sonhar Mas cada vez o afim é comigo que a noite se acaba Devagar tu queres amor sentir-te em mim E eu me deixo ir a todos os teus caprichos Porquê que eu me arrasto? Porquê me matas enfim? Esse desejo quando o meu ar é assim Cada vez pedes mais e eu sempre me dou Tu me agradeces dizendo que tudo acabou Ela quer me deixar maluco de sonhar Mas cada vez o afim é comigo que ela vem se deitar Devagar tu queres amor sentir-te em mim Ela quer me deixar maluco de sonhar Mas cada vez o afim é comigo que a noite se acaba Devagar tu queres amor sentir-te em mim E eu me deixo ir E eu me deixo ir A esse teu mundo ideal Não vai te deixar maluco de sonhar Não vai te deixar maluco de sonhar Não vai te deixar maluco de sonhar